Aline Barreto! Fala galerinha da Dragon Farma, Aline Barreto aqui novamente para dar notícias de como é que foi a minha volta aos palcos. Então, pessoal, e antes de mais nada, eu gostaria aqui de agradecer a todos vocês aí que ficaram na torcida, não só aqui no canal do YouTube, né, deixaram aqui os comentários, jogando aqui, ó, mandando muita energia positiva, mas como também no meu Instagram, né, pessoal, Aline Barreto Oficial, que eu li boa parte das mensagens todas, ficou assim quase que impossível, porque vocês são sensacionais. Muito obrigada mesmo pelo apoio, pelo suporte, pela torcida, vocês são demais. Sobre a minha colocação, fiquei em top 2. Óbvio que eu queria ficar em top 1, mas é claro, todo mundo, né, todo atleta faz a preparação com foco em ser campeã, isso é fato. Seria, acho que hipocrisia da minha parte, chegar aqui e falar que, ah, tô muito, extremamente feliz, com top 2, não fui campeã, mas, né, né, balela. Enfim, sobre a colocação, fiquei em top 2, obviamente, eu queria ficar em top 1, óbvio, mas, assim, já fiz toda a análise, não só eu, mas como meu coach também, conversei também com diversas pessoas, pra saber, assim, quais são os pontos que eu preciso melhorar, antes de ouvir qualquer feedback, o meu análise, tipo, a minha opinião sobre o meu top 2, foi que, assim, um dos pontos principais, assim, de erro, foi a questão da minha apresentação. Claramente, é, eu poderia ter feito uma apresentação muito melhor. A apresentação não foi péssima, mas, eu totalmente reconheço que eu poderia ter feito melhor. E isso é um ponto, assim, crucial. Como eu já falei diversas vezes, é, a categoria wellness não é só apresentar um bom shape, um shape, ele é excelente, mas, tudo conta ponto. E, um dos pontos, assim, primordiais é a apresentação, e eu confesso, né, assumindo aqui minha autorresponsabilidade, de que eu pequei muito na minha apresentação. Fiquei muito tensa, é, e o que gerou essa insegurança em mim? É, as pessoas estão perguntando bastante, né, sobre essa questão. É, tive alguns contratempos, na manhã de sábado, eu estava tendo bastante cãibra na minha perna direita, na panturrilha, né, direita. Quando eu subi no palco, começou a ameaçar dar cãibra, então, isso me deixou bem insegura. Eu só ficava pensando, gente, eu não posso dar cãibra. Então, assim, imagina, eu, em cima do palco, me apresentando, e minha panturrilha trava. Eu fiquei, realmente, muito preocupada com isso, então, na hora, eu não estava nem conseguindo ouvir ninguém. É, a questão do inglês também me prejudicou bastante, é, embora eu mora aqui nos Estados Unidos, é um erro da minha parte, eu ainda não sei falar inglês, então, isso me prejudicou também bastante, eu me senti um pouco perdida no palco. Outro contratempo, assim, imprevistos, foi a questão do meu biquíni, o biquíni que eu tinha, é, escolhido, né, pra competir. Eu só tive acesso a ele um dia antes da competição, então, acabou que, na hora que eu fui provar, ele ficou um pouco largo, e isso também gerou insegurança. Eu não estava segura. Então, tudo é aprendizado. Eu tenho que trabalhar mais a minha mente, não deixar que recursos, assim, ó, que coisas externas atrapalhem o meu interno e que impacte de forma negativa, seja lá o que for que eu esteja fazendo na vida, não só pra competição, mas pra vida. A gente tem que, realmente, estar segura de tudo que a gente for fazer, e essa questão de falta de segurança e de confiança na hora da apresentação, isso me prejudicou bastante. Sobre físico, uma coisa que ficou pra mim, claro, que eu poderia entrar melhor, e eu vou corrigir isso para o próximo show, que, inclusive, já deixo aqui anunciado, né, já deixo aqui, né, registrado, que vou estar subindo no palco novamente daqui cinco semanas na competição Arnold Classic em Ohio, e vou corrigir esse ponto, né, que eu vou falar pra vocês agora, que foi a pose de costas. De frente, eu achei que o shape estava muito bom, na minha opinião. Eu até, tipo, peço aí que vocês que deem, né, a opinião de vocês também, o que vocês acharam que é muito importante pra mim ter essa visão de vocês também, muito importante. Então, não deixe de deixar os seus comentários aqui. Mas, na pose de costas, sem dúvidas, a campeã estava muito mais bem condicionada, densa, a menina estava perfeita. De pose de costas, não tinha como. Estava gritante, assim, a diferença. O meu posteiro de coxa e glúteo estava marcadinho, mas, ao comparar com o dela, o dela estava, tipo, indiscutivelmente melhor. Então, assim, as pessoas estão me perguntando o que que eu achei em ter ficado em top 2. Eu achei justo. De forma alguma, hora nenhuma, eu cogitei a possibilidade de, ah, fui roubada, ah, eu merecia. Não, eu não merecia. Eu achei, assim, excelente a forma que julgaram. Foi tudo perfeito. Tipo, a campeã estava excelente, a menina é uma ótima atleta, super dedicada e ainda é uma querida. Eu sou, tipo, fã da Isa. Ela é linda. E, enfim, e acaba que o que que acontece? Chega numa competição, é... Tá tão difícil ali o julgamento que eu, sinceramente, eu não queria estar na pele dos juízes, né? Dos árbitros. Porque, realmente, é muito complicado. Acaba que, no meio de duas atletas de top, você tem que entrar fazendo o quê? Olhando... Procurando defeitos. E, no meu caso, a pose de costa estava, tipo, descarada. Com certeza, a Isa estava melhor. Enfim, minha gente, foi isso. E ainda pra acabar de completar a situação, agora é trabalhar. Eu dei mole na minha apresentação. Não mostrei cinco semanas. Confiante na hora da apresentação. Eu estava motivada. Eu já estava aqui, ó, com muita garra. Agora, mais ainda. Que agora eu sei exatamente os pontos que eu preciso melhorar. E eu vou, simplesmente, fazer o que tem que ser feito. Porque, agora, o objetivo é Procard. Esse não valia Procard. Agora, essa próxima competição, está valendo Procard. E, ó, vou com tudo. Vou fazer o que tem que ser feito. Vou melhorar meus pontos fracos. E eu quero vocês acompanhando... Essa preparação também, hein? Conto com vocês.